Música Veio a mente te dizer Que sou pronta pra você E quero mais Palavras não dizem o que sinto Mas me fazem crer Que não foi em vão Quando eu tinha você Minha menina Percebo que eu não mais teria Medo de amar Eu te me entregue Medo de amar Eu te me entregue Meu encanto Minha flor Se você Já não sou mais eu E o destino Disse sim Vem pra mim Ser feliz Quando eu tenho você Minha menina Percebo que eu Não mais teria Medo de amar Eu te me entregue Medo de amar Eu te me entregue Meu encanto Minha flor Sim 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 Vem pra mim Ser feliz Sempre feliz Quando eu tenho você Minha menina Percebo que eu Não mais teria Medo de amar Eu te me entregue Quando eu tenho você Minha menina Percebo que eu Não mais teria Medo de amar Eu te me entregue Medo de amar Eu te me entregue Obrigada 20 horas e 18 minutos Muito boa noite Estamos entrando no ar Com mais uma edição Do nosso SN Futebol Clube Pela Web TV SN Eu até brinquei hoje Pela manhã no Facebook Quando eu divulgava o programa Último programa da primeira temporada Porque foi um programa Que começou esse ano Felizmente deu certo Sucesso na audiência Muitos elogios Graças a Deus Uma ideia que tínhamos Há pelo menos dois anos Conseguimos colocar em prática Esse ano Infelizmente foi um ano Muito difícil Para a Associação Esportiva Santa Cruzense Foi um primeiro semestre Difícil para a Associação Esportiva Santa Cruzense Mas felizmente Apesar dessa campanha ruim Apesar de todas as dificuldades Apesar do presidente Que apareceu por aí O programa Graças a Deus Foi um sucesso A gente só tem que agradecer E é claro Estamos no último Na primeira temporada Que vem por aí E como esse programa De segunda-feira pegou A gente já está Se reunindo aí Com o pessoal Da produção do programa Para ver o que a gente inventa aí Para as próximas segundas-feiras Que o pessoal fala Não pode ficar sem o programa Então vamos ver Mais uma vez Agradecer ao Dr. João Marcelo Silveira Santos Agradecer toda a diretoria Do Icaiçara Clube Por abrir as portas Para a gente do clube Nosso amigo Wallace Aqui da cantina do Ica Que durante todo Acho que É um nono ou décimo Programa aqui no Ica Fizemos alguns foras também No Xiroba MB No Submercado Avenida Mas a maior parte dos programas Foram aqui A gente só tem que agradecer O Wallace Que nos trata muito bem Principalmente depois do programa A melhor parte O pessoal fala É aí depois do programa Aqui do nosso SN Esportes Notícias Do nosso SN Futebol Clube E no último programa A gente tem o prazer De receber uma Atração internacional O pessoal brincou Porque ela não é de Santa Cruz Prestigiamos Os artistas aqui de Santa Cruz Mas atendendo um pedido De um dos nossos parceiros Do Aleandro Lá dos três irmãos Falou Tem uma amiga em Ourinhos Está lançando CD Vamos trazê-la Estamos abrindo espaço Pessoal porque O nosso grupo SN Tem também a nossa parceria Com Ourinhos Somos de Ourinhos Chavantes Pau Sul Toda região Não somos só de Santa Cruz Somos do mundo Temos o prazer de receber Hoje aqui o Tutu Que é nosso telespectador Lá no Canadá Toda segunda está no Canadá Nos assistindo Hoje está aqui em Loco Vamos mostrar também o Tutu O Alberto no Japão Enfim Esse rol de amizade Que conseguimos fazer Transmitindo Os jogos da Associação De Itaiu Tutu Os jogos que conseguimos transmitir Da Associação Esportiva Santa Cruzense E também Com o nosso programa É claro que gostaríamos De estar aqui hoje Fazendo o prognóstico Da segunda fase Com quem que a Santa Cruzense Vai jogar Quais as chances de acesso Essa era a nossa vontade Mas também Desde o primeiro programa Deixamos claro aqui Que a nossa meta Pelo menos nós Da imprensa Que conhecíamos a realidade Era que esse time Não caísse É claro que o Irã Inclusive acho que o Irã Participou do segundo programa Se eu não me engano O primeiro foi o Gleger O Irã participou Não, nós estamos aqui Para subir Todos os jogadores que vieram É claro que a meta Era subir Mas como nós Conhecíamos um pouquinho Mais a realidade Do que eles Da Santa Cruzense A nossa meta Era não cair E graças A um grupo De homens Com caráter Graças A um grupo De homens Honestos Que além de tudo Amam a profissão Porque o que nós Vimos ontem No estádio municipal Leão das Camarinha De um dos nossos Convidados A história Que esse cara tem O que ele já ganhou No futebol Os clubes Que ele já defendeu Ele não precisava Estar aqui Ele não precisava Passar Por tudo que ele passou Aqui em Santa Cruz Rio Pardo Ele ainda está passando Porque a epopeia dele Aqui não terminou ainda Ouvir a frase Que eu ouvi do Irã Ontem Me marcou Eu não tenho dinheiro Não posso ir embora Não tenho dinheiro Para levar um presente Um brinquedo Para minha filha Que eu não vejo Há quatro ou cinco meses Lá em Espírito Santo Olha que eu Sou rodado no futebol Já ouvi muita coisa No futebol Arrepiei ontem Estou arrepiado de novo Para mostrar O que nós passamos aqui Graças a um cara Que vive de mentiras Um cara que é Mentiroso Na acepção da palavra Fizeram vários elogios Entre aspas Para ele Aqui Durante todo o campeonato Até eu fui um dos que mais Me segurei Para não criticar ele Que alguém da equipe Tem que tentar manter A calma Mas depois de ver A cena do Irã Ontem É difícil segurar É difícil não mandar Esse cara Catar coquinho Para não falar outra coisa Porque ele não é Homem o suficiente Para admitir Que ele não teve Capacidade de tocar Um time de futebol Porque se ele chega Na semana passada Depois de tudo Que passou Que passou E fala Olha Eu não consegui o dinheiro Eu preciso de ajuda Todo mundo ia ajudar Mas não O mentiroso O mentiroso Mais uma vez Estou com dinheiro Na minha conta Sábado eu vou estar aí Para pagar todo mundo Você veio Sr. Gaber Arrage O senhor não veio Amanhã Você pega o telefone E liga para o Nelson Falar que eu te critiquei Porque amanhã é verdade Porque você ligou para o Nelson Dez vezes Falar que eu tinha te criticado E nem uma vez Eu tinha te criticado Não dessa forma E nem ia também Eu não ia perder mais tempo Com você Porque tem pessoas Que não vale a pena Perder tempo Mas a cena Que eu vi do Irã Ontem Goleiro E treinador desse time Repito Com a história Que ele tem Tira a gente do sério E a sorte É que eu não falei nada Ontem A sorte é que o programa É mais de 24 horas depois Porque eu correria O sério risco De ganhar um processo Do senhor Porque os elogios Mentiroso Eu estou te elogiando Perto do que eu queria Falar para o senhor Ontem Mas graças a Deus Eu tive cama Fomos almoçar Fomos Porque não leva nada também Infelizmente Não vai mudar nada O Nelson acredita Que o senhor apareça Hoje ou amanhã Aqui para pagar esses caras Eu duvido Eu duvido Que o senhor vá aparecer Mas tomara Tomara que eu tenha Que engolir essas palavras E por eles Por esse cara Que está aqui principalmente O senhor paga esses caras Desculpa eu me estender Na minha abertura Dei uma de Silva Júnior hoje Minha abertura é sempre rapidinha Mas é que desde Desde a quinta ou sexta rodada Estava entalado tudo isso aqui Principalmente depois Que o senhor ligou Para o vice-presidente E falou um monte de asneira E me acusou De ainda De receber dinheiro De ex-presidente Para não falar mal Do ex-presidente Primeiro o senhor Não me conhece Como eu não conheço o senhor Primeiro ponto Que o senhor conhecesse Não falaria uma besteira dessa Porque aqui Quando tem que criticar A gente critica prefeito Critica quem tem que criticar E quando tem que elogiar Também vamos elogiar Mas No que depender da gente O senhor não merece elogio nenhum Nem se vier pagar a conta Que o senhor deve aqui amanhã Porque não é mais do que A sua obrigação A partir de agora E o senhor é um cara de pau De falar para o Nelson Que o senhor vai terminar o mandato Na Associação Esportiva Santa Cruzense O senhor não tem a mínima condição De terminar o mandato Na Associação Esportiva Santa Cruzense Tenha um espasmo de bom senso E entregue o seu cargo É o que eu tinha para dizer Para o senhor Gaber Raj Agora amanhã Com toda razão Você pode ligar para o Nelson Fácil Nelson, o Claudinho me detonou ontem Pela primeira vez Na sua história aqui em Santa Cruz O senhor vai ter razão Silva Júnior Boa noite Boa noite, Claudio Antônio Olha E todas as vezes sou eu Que me estendo Dessa vez foi você Então vou procurar Ser mais rápido Na minha Na minha fala inicial Sem dúvida nenhuma Eu estou um pouco triste Pela essa primeira temporada Ter que acabar assim Juntamente com o time Da Santa Cruzense Mas espero que tão logo Se reúna E façam outro tipo aí Com política Alguma outra coisa Para a gente poder Continuar com esse programa Que a gente tem O grande patrimônio nosso Que é O pessoal Os internautas E os colaboradores Sem dúvida nenhuma E hoje Como a gente começou Esse programa Foi ganhando Grande sucesso E hoje Findando esse programa Provisoriamente Já deu uma pequena Amostragem Com essa bela Menina Com essa bela voz Já abrilhantando O nosso programa Como sempre Então vai ficar Tantas saudades Da Santa Cruzense Como do nosso programa Claudio Antônio E eu quero dizer Que pelas primeiras mensagens Que chegam no chat Aqui Seremos coadjuvantes Hoje Só mensagem Para a Simone Da com moral Daqui a pouco eu apresento Daqui a pouco eu apresento Estamos aqui com um cara Que A gente fala Aqui em Santa Cruz Rio Pardo Que precisava ter Uma união Das pessoas Que gostam Da associação esportiva Santa Cruzense Para a gente tocar Esse time Só com forças Da cidade Mas sempre Por Ego Eu gosto de você Outro não gosta daquele A gente sabe Como que é Essa raça Que é o homem A gente conhece Como que é Ciúme de homem É pior Muito pior Que ciúme de mulher Então infelizmente A gente não consegue Ter essa união Mas esse cara Que eu vou apresentar Entra na diretoria Sai da diretoria Ele está lá Faz o trabalho dele Ali Até que de forma escondida Não aparece tanto A gente não vê ele Dando entrevistas Não vê ele lá Desfilando pelo campo Mesmo porque Dia de jogo Fica escondido Lá na bilheteria Mas é um grande colaborador Da Santa Cruzense É um dos últimos Que ficou até o fim Com o Nelson Faca Nosso amigo Branco Lá do Alvorada Submercados Branco Boa noite Obrigado por ter aceitado O nosso convite E eu imagino que Todo esse campeonato Foi difícil Mas essa última semana Foi difícil para vocês Da diretoria Que tinha que pôr esse time Em campo domingo Boa noite Claudinho Todos aqui do grupo CN E todos ouvintes Estamos aqui com duas pessoas Eu disse no início Que tivemos um grupo De homens Homens honestos Homens com caráter Nesse grupo Da Associação Esportiva Santa Cruzense O certo seria Trazermos todos aqui Todos os jogadores Mas não dá Alguns já foram embora E não caberia Todo mundo aqui Durante a temporada Do programa Trouxemos Os jogadores Que mais se destacaram Jogadores que destacavam Em um jogo Vinha no outro dia Teve jogador Que se destacou Não deu para trazer Infelizmente Que o espaço É pequeno Mas Trouxemos Os dois comandantes Quando o barco Estava Afundando Só estava o bico Do barco Para fora do mar Da água Esses dois caras Compraram a briga Repito Um estava na casa dele De boa Podia deixar passar A coisa Que ninguém ia falar nada O outro era o goleiro Do time É Estava no gol Podia também Ficar quietinho Na dele lá Mas não Foram Honraram É Um honrou O amor que ele tem Pela Pela Associação Esportiva Santa Cruzense Ele não é de Santa Cruz Rio Pardo Veio para cá Jogou Três Três ou quatro campeonatos Quatro campeonatos Com a camisa Santa Cruzense Foi Ganhar um dinheirinho Na Costa Rica Na Guatemala Voltou Tentou jogar Viu que era uma barca furada Agora podemos falar Porque a gente não quis falar No começo Porque a gente não quer tumultuar As vezes a gente esconde Algumas coisas Ele viu que era uma barca furada Ele pode negar Que agora Eu vou comprar uma briga Mas ele falou para mim Lá atrás Falou que não vai dar Está certo que ele estava Contundido também Mas a contusão Não foi O principal motivo Por ele não ter Tentado em que ela atraia Porque ele viu que era fria É esperto Foi esperto Já conhece Santa Cruz e Rio Pardo também Mas Quando a Santa Cruzense Precisou Foi lá De forma voluntária Sem ganhar nem um tostão Mesmo porque Se o presidente Falasse que ele ia ganhar Ele não ia receber mesmo Então esse pelo menos Está de cabeça tranquilo Ele não tinha nada Para receber mesmo Neto Mineiro Neto Mais uma vez Boa noite Obrigado por aceitar O nosso convite E Ficava mais uma vez Falar parabéns A chover no molhado Boa noite Claudinho Boa noite A todos que estão presentes É Falar o que Desse cidadão Tem mais do que falar dele Não Tem que elegerar os meninos A nossa parcela Foi pouca Minha do Irã Que me convidou Para estar ajudando ele Eu acho que A gente fez Uma coisa muito legal Eu acho que A maior parcela São dos jogadores Que na verdade Honraram o compromisso Até o fim E eu acho que Tem que ser parabenizados Por isso Está certo E o Neto Eu acho Não vou me lembrar Mas Vendo os dois aqui Eu me lembro As duas vezes Claro que foram mais vezes Mas duas vezes Que eu arrepiei com o futebol Uma foi com a entrevista Do Irã ontem Para o nosso repórter Dário Miguel Eu até Geralmente eu entro Com o Dário na entrevista Não quis nem entrar Fiquei de fora E o Neto Me fez arrepiar Também uma vez Na cidade de Piracicaba Jogo contra a Internacional De Limeira O estádio da Esportiva Estava interditado Por causa de um alambrado Que na época A prefeita Então Dona Maura Não teve competência A administração Deia para fazer Um pequeno alambrado Tivemos que jogar Ela brigou comigo Por causa de O mandato todo da Maura Ela brigou comigo Porque eu fiz essa crítica Mas é uma crítica verdadeira Era só fazer um alambrado De 10 metros A prefeitura Não conseguiu Naquela época Queria que eu elogiasse Não tinha jeito Fomos para Piracicaba Não tinha médico Para o time jogar A torcida da Inter Olha O que eles falaram mal De Santa Cruz e o Pardo E nós que somos Santa Cruzenses E amamos essa cidade Sentimos na pele E começou o jogo Primeiro Primeiro Segundo lance Neto Mineiro Faz gol Foi de arrepiar E o outro momento Que eu arrepiei ontem Foi com esse cara Inclusive O blog do André Rubio Quem não conhece Vale a pena ler O blog do André O que ele fez hoje Falando do gigante Irã Irã Boa noite Pode ter certeza Que Santa Cruz e o Rio Pardo Os torcedores As pessoas que torcem De verdade Para a Associação Esportiva Santa Cruzense Serão eternamente Grata a você Obrigado Obrigado a vocês todos De Santa Cruz Ao Branco A vocês A imprensa Todos aí Eu acho que só tem Que agradecer Pelo acolhimento Que eu tive nessa cidade Carinho Respeito Então a gente só tem Que ficar grato E a gente só fez Aquilo que Que a gente viu O que dava pra fazer Chamei o Neto A gente conversou Falei Neto Você me ajuda Eu te ajudo Falei O que a gente tem que fazer Eu falei A gente tem que fazer nada A gente tem que deixar Esses caras à vontade Pega esses caras Anima esses caras Põe esses caras pra cima Vamos dar Deixar eles à vontade Foi o que o Neto fez Pegou Jogou esses meninos na roda Até porque Até pouco tempo Estava jogando Então tem essa convivência Mútua com o jogador Essa harmonia Com o jogador Então deu Graças a Deus Essa parceria Deu certo Tanto é que a gente chegava Nem conversava muito Verdade É mentira Ele está aqui Para comprovar Nem conversava muito Dentro da sala De comissão técnica Irã Vamos fazer isso Isso e isso Hoje Porque os meninos Estão isso e isso Estão cansados Para jogar amanhã E a coisa foi andando A coisa foi andando Foi dando certo O primeiro jogo A gente perdeu Lá em Lá em Nimeira Segundo jogo Aí o time fez aquela Bela partida Contra o Novo Horizontino Aí a terceira partida Ganhamos bem A quarta partida Ganhamos bem Foi onde Nos livramos E graças Também aos jogadores Tem que agradecer Se não fossem Os jogadores A hombridade deles A gente Uma hora dessas Estaria falando Como seria a Bezinha É Realmente com certeza A gente está ressaltando Isso também Os jogadores Infelizmente não dá Para trazer todo o grupo Aqui trouxemos vocês dois E para dar uma aliviada No clima Vocês viram que o clima Começou pesado Hoje aqui no nosso programa Escena Futebol Clube Mas vai melhorar Era só um desabafo Mesmo porque A meta de todos Era essa O time se salvar E o time se salvou Tem a vaga garantida Na 3 do ano que vem Então é o que importava Para a gente E é claro que o que importa Agora é que esses caras Que conseguiram manter a vaga Recebam Porque por exemplo Eu estava conversando Com amigos de São Carlos Hoje Lá estava tudo em dia Tinha dinheiro E o time caiu Eles estavam perto da vida Com alguns jogadores Que iam para a gandaia Que não cumpriam O que tinha que cumprir E aqui Mesmo sem dinheiro Os caras cumpriram E para dar uma quebrada No clima Para ter alegria Temos o prazer De receber Ela que Nasceu em Ourinhos Passou uma Parte da vida Ela em Chavantes Ou seja É da nossa região Está lançando O CD Está aqui o CD Da Simone Simone Etienne Vamos falar muito Desse CD Daqui a pouquinho Simone Boa noite Obrigado por aceitar O nosso convite E não assusta não Que já melhora o clima Boa noite Eu estou feliz De estar aqui Com vocês hoje Fico chateada Por saber disso agora Porque eu não curto Muito futebol Mas agora eu acho Que eu vou começar A cultivo Porque tem muitas coisas Erradas que acontecem Também nesse mundo Coisa de Ficar meio chateada Também Bom, obrigada Viu Pelo convite Obrigada Leandro Esse CD que eu mostrei Você está lançando Como que é Conta a história dele Um pouquinho Então Eu estou para lançar Em maio Vou começar a lançar Ele em maio A fresquinha Então é novidade Aqui na TVC De primeira agora Para você Ninguém está sabendo ainda Legal, legal Muitas mensagens Chegando no chat Que inclusive Já tem um sobrinho Teu do Mato Grosso do Sul Te mandando um beijo É o Paulo Augusto Biazão Beijão para ele Já está lá acompanhando Daqui a pouco Já está o nosso chat Com muitas mensagens Meu Facebook já bombando Também Já para dar uma quebradinha No clima Vamos ouvir mais um pouquinho De Simone Tini E apresenta o seu Músico Então o Maceão Ele faz parte Da banda Scarface Que é só rock Rock and roll Curte para caramba E aí eu roubei ele um pouco Está fazendo comigo Sempre aí agora Ou acústico Sempre voz e violão Percussão Ou com a banda também Ele faz a batera para mim Só a primeira que nós ouvimos É a sua música Isso Que música Conta um pouquinho Fala aí Então Foram músicas feitas assim De uma hora para outra Que eu nem acredito Que eu compus Na realidade Você é compositora também Isso Foi do nada assim Porque eu fiquei me dedicando 15 anos só para cantar mesmo E até tentei Durante esses 15 anos Compor Mas eu nunca consegui Eu sempre começava E nunca terminava as canções Aí de repente Surgiu a ideia Meus amigos falam assim Simone, você tem que fazer Alguma coisa própria Tenta, né Falei, bom, eu vou tentar Aí inclusive Nesse CD aí Tem vários estilos Porque na noite Eu canto todos os estilos Aí tem setanejo universitário Tem setanejo raiz Tem rock Tem de tudo um pouco A primeira que você tocou Qual foi? Essa foi a noite A noite Muito boa Vamos ouvir o que agora? Menina Vamos fazer Vamos fazer o que está rolando Aí no clipe Que é Internet no YouTube Vamos lá Vamos fazer então Simone Tchene Aqui no nosso SCN Futebol Clube Ah, 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 ah É seu chapeiro eu vou brindar Ah, ah, ah Vamos curtir Vaguinha Ah, ah, ah É seu chapeiro eu vou brindar Ah, ah, ah Vamos curtir Se namorar Ah, 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 ah Essa esta feira dia a dia Meus amigos bater papo e dar um grito Oh, ah, 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 ah E mexer a noite inteira Vamos pensar Vamos pensar até um dia amanhecer Vamos fazer tiritititin Hoje não tem a saideira Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e paguear Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e namorar Vamos sair, vamos dançar se divertir Vamos beijar se distrair Já vem segunda-feira Vamos pensar até um dia amanhecer Vamos fazer tirititin Hoje não tem a saideira Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e paguear Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e namorar Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e paguear Ah, 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 ah Essa esta feira eu vou brindar Ah, 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 ah Vamos curtir e namorar Obrigada Obrigada Então eu gostaria de Vou pedir para os meus parentes em Santa Cruz Comprar uma camisa da Santa Cruzense E que pegue o autógrafo do Irã E depois o que o Irã fez pela Santa Cruzense Então o Sanzio deve ter ficado Foi ao quadrado do Irã E nós do Grupo SM, o Sanzio Você não vai comprar a camisa, nós vamos dar de presente para você O Pedro Figueira Nosso fotógrafo e hoje cenegrafista Conseguiu lá a camisa da Santa Cruzense Comprou a camisa da Santa Cruzense Está aqui o Alberto Sanzio No final do programa, o gigante Como diz o André Rubio Vai autografar e nós vamos mandar para você Através dos seus parentes aqui lá para o Japão É legal, né, Irã? Tem um fã lá do outro lado do mundo, rapaz Verdade, né? Muito orgulho Obrigadão, Alberto Um abraço a você aí E muito sucesso aí no Japão Tá certo E nós temos aqui hoje também O nosso amigo Domingos Da Secretaria de Esportes aqui de Santa Cruz E o Pardo Trouxe camisas aí do time de futsal Time de futsal de Santa Cruz Quase que eu falei que é Bicampeão da TVT e campeão da Record Não podia falar que essa vai ser uma das perguntas, né? Agora já falei Então ele mandou aqui para a gente camisas Para a gente sortear Temos três camisas Inclusive o branco do Alvorada Está com uma delas Mas Gustavo, Henrique e Pedro Figueira Vocês estão proibidos de mostrar O patrocinador que está na camisa do branco Que ele está assistindo lá E está cornetiando Então, não mostra Não mostra que é os galeguinhos, rapaz Olha, Luciano Um abraço, viu, Luciano Rosalem Amanhã vamos todo mundo almoçar aí Em troca dessa propaganda que estamos fazendo Mas temos aqui Inclusive fomos almoçar depois do jogo E para variar Carlinhos estava trabalhando E o galeguinho passeando, né? Como sempre Quem trabalha lá é o Carlinhos Mas vamos estar sorteando então Três camisas Daqui a pouco o domingo vai passar por aqui também Deixa eu passar aqui rapidinho no chat Que já está bombando aqui Claudinho, é bom lembrar Que essa camisa é do futsal feminino Feminino Foi feminino Falei, futebol feminino Bicampeão da TV Tem Campeão da Copa Record E se bobear Vai conquistar o tri da Tem E o bi da Record Parabéns, Irã Depois de uma carreira de muito sucesso e glória Honrou a camisa do nosso tricolor Merece o título de cidadão santacruzense Pelos serviços prestados na cidade Vamos passar essa aí Para os nossos vereadores, né? Quem sabe Não é uma ideia não O Neto Mineiro Já fiquei sabendo Que parece que já tem um movimento aí O Eduardo Andrade Está com a gente É... Guilmar Guilmar José Parabéns ao programa Em especial a bela voz de Simone Etienne A Luzia Silva de Ourinhos Parabéns a todos Parabéns para a cantora Simone Etienne Bela voz e Garra Obrigado ao Aldo José e a Luzia Cláudio O Irã foi enganado pelo Gaber e pelo Gleger E se ele está indo para o empatingo Onde estão o Gleger e o André O Gleger não te enganou Não dá para dizer que o Gleger te enganou, Irã Ele trouxe você para uma barca furada, né? Ah, eu prefiro não comentar, gente Mas você vai para o Ipatinga? Não, não Ele teve um convite, né? Ele realmente me convidou para ir Mas a gente não acertou nada, não Beleza Então está aí Você é bem cornetero também, né, Lucas? Leandrinho Babalô, lá do Chiró, BAMB Boa noite Boa noite, Irã Abraços Vixe, a mulher é chique mesmo Em off Aqui comigo não tem off Você dançou E tomara que a Viviane esteja assistindo É É, Babalô Você vai mexer comigo, Babalô? Porque não tem off, não Mas a Viviane deve estar atendendo Porque a Viviane trabalha lá também E o Babalô fica passeando, né? Ai, meu Deus do céu Daqui a pouco continua aqui com os recados no Facebook também Silva Júnior Para esses caras é difícil, né? Para os jogadores Mas para Santa Cruzense Para nós, torcedores A meta era continuar na 3 E a nossa vaguinha na 3 Está garantida ano que vem Se vamos ter condição de disputar É outros 500 É, agora primeiramente Tem que juntar os cacos, né? O que foi prometido aí Pelos garotos, né? E por essa dupla que está aqui O Neto Mineiro E o Irã, né? O pessoal que foram homens, né? E os meninos homens Que jogaram, né? Contra o moleque homem, né? Que eu sempre consigo Comparo ele assim, né? Vai ter que juntar muitas das coisas, né? Os cacos, as coisas vão aparecer agora Não terminou, Claudinho Você sabe que uma série de coisas Vai ter, que vai gerar ainda Muitos acontecimentos Mas espero que alguém aí Venha assumir, né? A direção do time O presidente não tem mais Nenhuma proximidade Com Santa Cruz e Vipardo Praticamente Abandonou, né? E ele não tem mais Como chegar mais Em Santa Cruz e Vipardo, né? Perdeu todas as amizades Ninguém mais confia nele Então ele tem que renunciar, né? O conselho tem que tomar Uma atitude Ele renunciar E aí Procurando Entre os conselhos E entre o outro pessoal Procurar Desenvolver um trabalho aí Para que a Santa Cruzense E seja sustentada, né? Com sustentação Com apoio Não só em dinheiro, né? Em jogadores também É fazer uma boa atuação No campeonato Do próximo ano, né? E as coisas, Claudinho Que a gente deixa muito assim Nervosa Muitas coisas, né? Eu tenho que defender aqui O O Gaber Arrage, né? Porque na apresentação dele Em Santa Cruz e Vipardo Ele falou assim Todo mundo Verificou minha vida Pegou meu CIC Meu RG E não acharam nada Na internet E não acharam Nada em lugar nenhum E eu concordo Com ele Com ele nessa parte Inclusive dinheiro Santa Cruzense Um grupo de homens Comandados por um gigante A semana foi de dúvidas Em forma de protesto Jogadores não quiseram treinar Para pressionar Pela falta de pagamento Ameaçavam inclusive Não entrar em campo Neste domingo O resultado do jogo Não mudava nada Para Santa Cruzense Já livre do perigo Do rebaixamento Para o adversário O endinheirado Água Santa A partida também Não tinha muito interesse Talvez uma melhor Colocação entre os classificados A próxima fase Porém Se a ameaça Se concretizasse E a Santa Cruzense Não viesse a campo O clube poderia Perder até 6 pontos Na tabela O que faria Cair para a segunda divisão Mas Para a satisfação geral Tudo ficou apenas Na ameaça Particularmente Nunca acreditei Que esse grupo De jogadores Optasse Por não jogar A última partida Depois de uma temporada De muita entrega Um W.O. Agora significaria Jogar fora Todo o esforço Que tiveram Mesmo que do lado de fora O presidente Tira o som aí Pedro Não você me quebra aqui Mesmo que do lado de fora O presidente Não tenha cumprido A sua palavra Fazendo pais de família Ficarem sem receber o salário Por mais de 4 meses A opção mais inteligente Seria mais uma vez Ir para o jogo O campeonato todo Foi assim Enquanto o Gaber Enrolava Nelson Faca O vice-presidente Que mais presidiu Um time Em todos os tempos Na Santa Cruzense Batalhava No dia a dia Do clube Nos treinamentos As viagens Foi sempre ele Nelson Que esteve A frente de tudo Pagando as contas Quase sempre Com o dinheiro Do próprio bolso Demonstrando Reconhecimento Por todo esse esforço O grupo entrou em campo Pela última vez No campeonato Mas um outro nome Nessa história De tanta entrega Vale um grande destaque Ou melhor Um destaque Gigante Com seus 2 metros De altura E uma liderança Que conseguiu unir E estimular O grupo de jogadores Que já estavam Desacreditados Os fazendo vencer Todas as dificuldades Possíveis e impossíveis Irã Foi muito mais Que um goleiro Preparador Ou técnico Da Santa Cruzense Com sua aplicação No dia a dia Que não Transparecia Jamais Ser de um jogador Consagrado Aos 42 anos De idade Convidado Pelo amigo Gleger O goleiro já mostrou Ser diferenciado Logo em sua chegada Em Santa Cruz No dia que seria Da sua apresentação Irã tomou O ônibus Errado E foi parar Em São José Do Rio Pardo Mas assim que percebeu O erro que fez Fez questão De pegar Mais duas conduções Para não perder O seu primeiro treino Conforme havia Combinado Com o amigo Greger Na época Técnico do time Mesmo com todo O nome que tem Aceitou Sem problema algum Ficar no banco Quando o titular Galter Vivia excelente fase Com o passar do tempo Sua humildade Foi cativando A todos no grupo A ponto De se tornar Unanimidade Dentro dos jogadores Quando o Greger Deixou o comando Técnico do clube Foram os jogadores Que praticamente Obrigaram a assumir O cargo de treinador Irã Nessa altura Além de goleiro Reserva Era preparador De goleiros E mesmo com seus Pagamentos também Atrasados Não fugiu do desafio Se transformando E também técnico Da Santa Cruzense Pela primeira vez Na história A Santa Cruzense Vivia essa situação Por conta das mentiras Contadas pelo Presidente Gaber Galter O goleiro titular Deixou o clube E o gigante Irã Se viu obrigado A ter que também Entrar em campo Com a camisa Número 1 Com uma carreira Vitoriosa Com passagens Por Atlético Mineiro Internacional Com o título De melhor goleiro Do Brasil Em 2005 No currículo Sem receber Nenhum centavo Do que haviam Lhe prometido Desde que deixou A sua casa No estado Do Espírito Santo Irã se entregou De corpo e alma A modesta Santa Cruzense A maneira que se dedicava Treinando e jogando Com dores no corpo E todo o seu comprometimento Serviu de estímulo Aos demais jogadores Que também se uniram Para salvar a Santa Cruzense De mais um rebaixamento Justamente Quando ninguém mais Acreditava Mesmo tendo como Abre aspas Pagamento Fecha aspas Apenas as refeições E as moradias Oferecidas pelo clube Superaram times Com folhas salariais Bem mais pomposas Como na vitória Sobre o bicho papão Novo Horizontino Fora de casa Irã se tornou Símbolo Da garra E dedicação De um clube Que viveu A temporada mais difícil Da história Da Santa Cruzense Verdadeiros Guerreiros Que mostraram O significado Da tão saudosa expressão Amor à camisa Ontem No último jogo Após o seu time Perder para o Água Santa Por 2 a 1 O gigante Não se aguentou Durante entrevista Ao se lembrar dos filhos E da mulher Que o espera No Espírito Santo Irã Foi as lágrimas Disse que em toda Sua carreira Nunca havia passado Por uma situação Parecida E mesmo E que se envergonhava De não poder levar Nenhum presente Para os filhos Que depois de mais De 4 meses De trabalho longe de casa Muito mais Que um desabafo As lágrimas Do goleiro Carregavam A revolta Pela irresponsabilidade De alguém Que se aventurou A presidir Um clube de futebol Abre aspas Eu graças a Deus Tive uma carreira Vitoriosa E como conquistei Não passo dificuldades Essenciais Como vários jogadores Que estão aqui Na Santa Cruzense Onde está essa pessoa? Ele não sabe Com quem está mexendo Fecha aspas Disse Irã Com os olhos Marejados Realmente Revoltante A temporada de 2014 Ficará para sempre Marcada na Santa Cruzense O ano da Copa do Mundo No Brasil Será lembrado Eternamente Como o ano Em que um gigante Defendeu as cores Do tão maltratado Time da cidade Um homem Que aos 42 anos Se entregou Como menino Início de carreira E que não merecia Passar tudo O que passou Não por ser conhecido Em todo o Brasil Como um grande goleiro Nem por ser Um promissor técnico Mas diferente Daquele que não Respeitou ninguém Brincando de presidir Um time de futebol Mostrou o verdadeiro Significado Da palavra homem Um homem Grande na estatura E gigante No coração A Santa Cruzense Agradece Obrigado gigante Obrigado Irã Blog do André Rubio É rapaz É de Tem que engasgar Eu acho que Aos 42 anos de idade Como você falou Seria muito triste Amargurado Ia ser pra mim Você terminar a carreira Com Com descenso Vamos dizer assim Uma mancha Na carreira Que pra mim Você Você lutar Você Se esforçar Você tá ali Trabalhando dia a dia Com salários Ou sem salários Mas ia ser uma mancha Que eu ia levar Pro resto da minha vida Eu tentava Eu e o Neto Passar pros jogadores O quanto seria ruim Pra carreira deles Que estavam começando E pra minha Que tava terminando Que eles podiam Me dar isso de presente Não me dar Essa mancha De presente Logo agora Que eu estava Terminando E obrigado André Pelas palavras Cara Realmente Eu vim Dediquei Fiz o máximo Aí Como vocês falaram Com dores no corpo Não aguentando Até agora mesmo Nervo se alto Jogando com uma perna só Mas tive que jogar Porque não tinha Nem terceiro goleiro Vocês sabem disso Sem condição de jogar Mas não podia Entrar em campo Sem um goleiro Então Eu tinha Tinha que Ir de qualquer maneira Mas só tenho Que agradecer As palavras E vocês Todos de Santa Cruz Por mais uma vez Estar falando Tem me acolhido Eu falei Eu falei pra ele Acho que ontem Eu na verdade Eu com um mês de salário atrasado Eu sempre fui assim Sempre tive o carácter forte De um mês Eu meto o pé Eu não aguento Na verdade Não aguento Os caras foram guerreiros Pra caramba Como eu brinquei com você Não sei se o Irã sabe Em 2008 Eu tive o desprazer Naquela oportunidade De acabar caindo Pra Bezinha Com a Santa Cruzense Acabei ainda Saindo bem Fui pro Mirassol Mas sempre fica uma mancha E graças a Deus Depois em 2010 Tive o prazer De voltar em 2010 Conquistar o acesso E depois ser vice-campeão Em 2011 Então Eu acho que Esse sentimento Não poderia passar de novo Eu acho que A gente ficava angustiado Mas No final Deu tudo certo Como diz o ditado Deus ajuda quem trabalha E no final Ele nos ajudou E nos ajudou muito Graças a Deus Tá certo E Branco E pra vocês Da diretoria Como foi a última semana A gente sabe Que teve reuniões tensas No estádio Municipal Leônidas Camarinha Já que os jogadores Se mostravam realmente Irredutíveis Pra entrar em campo Como que foi Essa última semana Pra vocês Branco Essa semana Foi um pesadelo Não só pra mim Como pro Nelson A gente estava lá Ia todo dia no campo Chegava lá Não tinha treino A gente não sabia o que fazia Chegava a torcida lá Perguntava E daí vai ter jogo Aí Chegava pro Irã Como que eu faço Pra colocar ingresso Pra venda Como que eu faço Irã E ficava E tinha dia Que eu com o Nelson Ia lá Não tinha ninguém Voltava Aí sexta-feira Teve uma reunião Teve uns Atritos Mas Não tem Só elogiar Esses atletas Da Santa Cruzense Elogiar o Irã O Neto Que fizeram Um trabalho bonito E elogiar Os 100 200 torcedores Que vestiram a camisa Da esportiva Precisava mais Mas Pela mentira No nosso presidente A torcida também Desanimou E tem que agradecer A diretoria De Santa Cruz do Rio Pardo De Santa Cruz do Rio Pardo Não é de São Paulo Não Certo? E agradecer todos Que nos ajudaram Não cair esse ano Legal, legal Não sei se Conseguiu mostrar a imagem A imagem de onde Acho que a imagem do campeonato Foi a foto do Irã Acho que o Pedro está procurando Para mostrar para a gente A foto do Irã E nos microfones Do nosso grupo SN Em entrevista Ao Dário Miguel Ontem Após o jogo Ô Neto Você que falou Um mês você chutava o balde Não é fácil Ter um grupo Assim como esse Que mesmo com todas As dificuldades Mesmo sem pagamento Foi até o final E salvou o time Claro, com certeza Eu acho que Primeiramente Quando o Irã me chamou Aceitei o desafio Eu costumo falar Que foi uma segunda oportunidade Que Deus me deu Mais uma vez De ajudar a Santa Cruzense O Irã Me deixou livre Para expressar O que eu pensava O que eu deixava O que eu queria fazer E eu acho que Deu muito certo Essa sintonia A gente sempre tentou Botar dentro de campo o melhor Claro que tem jogadores Que podem Ou ficaram chateados Porque não jogaram mais Que o outro Mas futebol é assim Às vezes A gente tem que pensar No bem do grupo Então É difícil Mas como eu volto A relembrar Os jogadores Estão de parabéns E eu acho que agora Depois de tudo isso Que a gente passou É hora de refletir É hora de pensar Temos mais Temos mais seis Sete Oito meses Para se reestruturar Para montar Uma coisa legal Para no outro ano Pensar em acesso Em vez de ficar sofrendo A cada rodada A cada quarta-feira Pensando em ganhar Para não cair Essa imagem O campeonato Tem que ser considerado Heróis É o Kleber Romero Lá de Palmital Obrigado Kleber O Marinho Mandou uma mensagem Aqui também Irã e Neto Entraram para a história Da Santa Cruzense O Neto já estava O Neto só reforçou Um pouquinho a história dele E o Irã entrou com certeza Viu Marinho O Pedro Um abraço para a Simone Tiene Estamos curtindo O programa É o Fernando Giroldo E o Pedro Batera Batera Antares Estúdio Palmital É isso Você vai me ajudando Porque eu não conheço pessoal Se eu falar alguma besteira Você pode pegar e falar Simone O nosso amigo Jône André Olha se não faltou Nenhum programa também Sobre do tabaco Que está aqui também Que não perdeu Nenhum programa Obrigado Jône Boa noite Claudinho Grupo SN Único time 100% Da série E3 2014 Obrigado Jône Bondade sua Parabéns aos nossos heróis Que honraram A nossa Santa Cruzense Abraço a toda a galera E parabéns Boa música Vamos então curtir Boa música Com Simone Tiene Oba O dia acaba A noite chega A esperança Me semeia Eu quero me reajar Pra ser da noite Uma história Foco fixo na memória Que a noite cresce sobre mim Então viva Pra toda a noite Amigos Pra toda a noite Emoções Viva Amigos Emoções Subir no palco É uma alegria Eu faço isso Todo dia E nunca mais Quero parar Vejo sorriso Em cada rosto A energia Toma conta Que a noite Cresce sobre mim Então viva Pra toda a noite Amigos Pra toda a noite Emoções Viva Amigos Emoções Então viva Amigos Pra toda a noite Emoções Viva Amigos Emoções Subir no palco É uma alegria Eu faço isso Todo dia E nunca mais Quero parar Vejo sorriso Em cada rosto A energia Toma conta E a noite Cresce sobre mim Então viva Pra toda a noite Amigos Pra toda a noite Emoções Viva Amigos Emoções Então viva Toda a noite Amigos Emoções Viva Amigos Emoções Beleza Que ele promete Que ele promete Para as meninas E o seu Gabriel Arraje Esse cumpre Intervalo A gente volta já Chiropai Chiropai MB Comida oriental Deu fome em lanches Porções Bebidas nacionais Importadas Sucos naturais E também Batata Inglesa Isso Faça seu pedido Por MSN Chiropai MB Arrubabol Ponto com Ponto BR Três três sete dois Quarenta e nove Sessenta Três três sete dois Meia cinco Oito meia Entregamos na sua casa Certo mano? Sim Chiropai MB Pensou em materiais Para construção? Pensou Raimundo Materiais para construção? A maior opção Em pisos e revestimentos Materiais para construção Em geral É com Raimundo Materiais para construção Ainda Uma enorme variedade Em churrasqueiras e piscinas Para sua festa Ficar melhor ainda Vá conhecer a variedade De Raimundo Materiais para construção Na Praça Otaviano Botelho de Souza